Fala galerinha, seja bem vindo ao meu vídeo no canal do casal Chipacabra Eu tô falando baixo porque eu vou fazer um trabalho com o Chipacabra E ele tá no banheiro lá do quarto e eu tô falando baixo que é pra ele não que eu tô desconfiado que eu tô arrumando alguma coisa Então se você não é inscrito nesse canal ainda, já aproveita e se inscreve no botão vermelho que tá aparecendo aqui em baixo pra vocês Ative o sininho de notificação que eu tenho vídeos todos os dias Vida, resumo e lendo mesmo Tô preocupada Eles já saem Pelo faz morrer na minha listinha E lá no nosso Instagram no Instagram Chipacabra Que vai tá aparecendo ali na tela pra vocês na descrição do vídeo também Tem o surpreende pizza Que é o pizza do engajamento Então, se vocês participarem muito, curtindo, comentando, compartilhando Então, vocês tem muita chance de ganhar Então, não esquece Já vai lá seguir a gente Vai pra frente E na palagem E na palagem Eu vou Amanhã a gente vai fazer um almoço Fico em casa Porque Vai vir um pessoal aqui E aí eu já falei pra ele que a gente vai fazer esse almoço Só que eu vou me dizer que eu vou preparar algumas coisas hoje Pra amanhã não ficar tão correndo E eu vou colocar sal No molho de tomate Sem elever Vou colocar muito sal E vou pedir pra ele provar Pra ver se tá gostoso A gente vai ver qual vai ser a reação dele E aí Eu tô Bem nervosa Comendo dele desconfiado Mas não é isso No outro vídeo Que eu vou Eu vou lá fazer um almoço Depois eu vou proporcionar a câmera Na sala E é isso Vamo comigo Comenta aí embaixo O que vocês acham que ele vai Um tempo ele vai reagir com o almoço Com o almoço Vamo comigo Amor Amor Você vai demorar? Não Vou Então quando você tá aí Eu vou fazer aqui um Um molho logo Pra amanhã Oi mãe Vou botar a sua comida Chega Comidinha mãe Vem bebê Você vai querer lasanha também? Eu vou fazer uma lasanha média e vou fazer o feijão trompeiro. Eu vou colocar sal, minha gente. Eu vou colocar uma cheia de sal e ele vai pirar. Eu quero ver a cara dele. Eu quero ver a cara dele. Ele já tá aqui, eu tô esquentando. Pra ele achar que o molho tá sendo, tipo, realmente feito, entendeu? Tá bom, porque ele não gosta de nada, é muito quente. Então, eu vou deixar um pouco morno, senão ele não vai colocar de vez na boca. Então, eu vou deixar um pouco morno. Eu vou deixar um pouco morno, senão ele não vai colocar de vez na boca. Então, eu vou deixar um pouco morno, senão ele não vai colocar de vez na boca. Então, eu vou deixar um pouco morno. Eu vou deixar um pouco morno, senão ele não vai colocar de vez na boca. Então, eu vou deixar um pouco morno, senão ele não vai colocar de vez na boca. Eu vou deixar um pouco morno. Não quero não. É só um pouquinho. Eu não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. Não quero não. Não quero não. Olha, ficha de pimenta não. Mas não, mas não. Não quero estar o piquinho, não é todo não. Não, não. Não quero não estar com pimenta. Não quero não. Não quero não. Amor, tá com pimenta. Amor, tá com pimenta. Ai, meu gato. Não quero não. Não tá não. Tá com pimenta assim. Rapaz, se tiver, você pode ficar com a água em mim. Amor, tá com pimenta. Não tá não, meu filho. É porque eu morro é de pizza. Lá. De dano mais. Faça só assim. Não precisa fazer o que eu falo não. Lá. Não tá não. Tá com pimenta. Ah, velho. Tá queimou? Amor, não tá não. Tá, amor. Tá queimando minha limpa, amor. Tá, 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 tá. Saia, saia. Não quero não. Saia. Não quero não. Saia, não quero não. Eu quero não. Eu sou paia por dentro. Segura aqui. Hein? Segura. Cheirei. Tá com pimenta. Saia. Você mudiu paia, velho. Não pode nem cortar. Depois eu dei. Não. Olha que filha da bichinha. Eu nem sei se tava gravando. Já tava em 17 minutos. Só esperando você chegar, velho. Não acredito, não. Rapaz, eu sentei 7 mil aí. Foi. E? Você não viu a câmera, né? Eu não vi, não. Jura você. Eu passei por aqui. Era pra você dar uma bocada aí no negócio, velho. Você é paia. Rapaz, velho. Todo um preparativo. Um preparativo pra fazer esse molho. Você nem sabe. Você vai assistir depois. Você gravou que horas? A introdução desse vídeo que eu não vi. Quando cheguei. Como se eu não vi você falando nem nada? Cochichando. Cochichando. Falando baixo. Pra você não ouvir, claro, né? Meu filho. Você era outro lado. Meu pai. Meu pai. Nunca dá certo. Eu desisto. Minha filha, mas o cheiro da comida tava muito forte. Era pra ter botado só o sal, velho. Tava muito forte. Eu acreditei que você falou bem assim. Eu vou fazer um negócio aqui e já venho. Então. Aí eu falei. Eu pensei que você realmente ia fazer um negócio. Porque o pessoal vai vir pra cá, né? O empreendedor da gente. Pra fazer só um negócio do show. Errei na pimenta, velho. Era pra ter botado só o sal. Aí eu acreditei. Era pra ter botado só o sal. E eu arrumando as coisas aqui de gravar. E eu ainda peguei, botei sal na colher. Enchi a colher de sal aqui. O problema não é a questão do sal. É o cheiro. Meu povo. É muito forte o cheiro da pimenta. Na hora que ela veio aqui pra eu tomar, eu ia tomar. Mas na hora que ela botou perto, eu senti o cheiro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Já era. Acabou aqui. Já vi. Sim. Mas eu tenho outra. Eu tenho uma carta na manga. Olha, velho. Brincadeira. Eu tenho uma carta na manga. Tomara que não dê certo também. Porque não dá certo. Eu tô de inocente aqui, meu Jesus. Olha como cabelo. Eu sofri pra fazer esse vídeo. Eu vi o curso estando ali na cozinha falando baixinho pra você não ouvir. Minha gente, então é isso. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Pelo menos, né? Porque certo não deu não. E é isso. Já se inscreve no canal. Lembrem que temos vídeos todos os dias. Dez, onze e meio dia. E tem o sorteio lá do Pix no Instagram do Chupa Cabra. É brincadeira. E façam aí orações. Mandei energias positivas. Porque o próximo tem que dar certo. Tem que dar certo. É isso. Como é que você faz um negócio desse, hein? É isso, é isso. É isso. Rapaz, antes da gente começar a gravar os outros vídeos, ela me trola. É brincadeira. É isso, minha gente. Um cheiro. E tchau. Tchau.